Você parece feita de açúcar Você caiu no céu por um descuido E foi mandada pelo Criador Eu tenho em casa alguém que me adora Por isso eu exalto seu valor Eu tenho em casa alguém que me adora Por isso eu exalto seu valor Você parece um doce de pitanga É suco de cereja e acerola Se chego triste e cheio de problemas Me trata com carinho e me consola Você caiu no céu por um descuido E foi mandada pelo Criador Eu tenho em casa alguém que me adora Por isso eu exalto seu valor Eu tenho em casa alguém que me adora Por isso eu exalto seu valor Quem tiver uma mulher feita de açúcar Ouça o que vou dizer agora Cuide bem que ela adoça a sua vida Cerque de amor este ser que te adora Você caiu no céu por um descuido E foi mandada pelo Criador Eu tenho em casa alguém que me adora Por isso eu exalto seu valor Eu tenho em casa alguém que me adora Por isso eu exalto seu valor Eu tenho em casa alguém que me adora 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 Eu tenho em casa alguém que me adora